Meque, meque, família, daqui falo, Jota Privado, atenção, eu, Jota Privado, bom, Celestino Paulo Benguela, o oficial que liderou a destituição de Adalberto Costa Jr., é mandado pra rua, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, manegue, as coisas demoram, mas acontecem, quem nos protege não dorme, e o Eric, é basicamente isso, vocês vão andar mesmo muito, entre outros, quem nos protege não dorme, tá entendendo, é basicamente isso, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, comente, deixe aquele like maroto, deixe aquele like se não curte, comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu tutorial, que é muito importante, ok, creio as vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só se conseguiremos derrubar verdadeiramente, esses marimbondos que andam a roubar o dinheiro público, e o Eric, tamo junto, Jota Privado na casa, divulga sua marca aqui na nossa plataforma, então sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba, Celestino Paulo Benguela, o oficial que liderou a destituição de Adalberto Costa Júnior, é mandado pra rua, é jubilado, sai fora, vai cuidar dos netos agora, tá entendendo, olha aqui, segundo escreve o Clube Kappa, Celestino Paulo Benguela, o procurador que em 2021 foi escolhido para trabalhar na destituição de Adalberto Costa Júnior, na presidência da UNITA, foi recentemente jubilado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial do Ministério Público, por limite de idade, pelos bons motivos, também foi jubilada por Queria de Fátima Silva Vandunio, a procuradora-geral adjunta da República, aos 66 anos de idade, natural do Ambo, e com um histórico militar ligado ao MPLA, Benguela era conhecido pela lealdade do regime e por seguir estritamente as ordens superiores, em 2021, quando João Lourenço não queria ver Adalberto Costa Júnior a concorrer às eleições de 2022, como seu principal opositor político, coube ao procurador de Benguela liderar a acusação para destituí-lo da presidência da UNITA. Benguela argumentou que Costa Júnior era cidadão português na época da sua candidatura, o que o desqualifica para o cargo. O mesmo contestou a legitimidade do comitê político para prorrogar o prazo de candidaturas, alegando que o mandato do comitê havia expirado. Os seus argumentos foram enviados ao Tribunal Constitucional, que é controlado maioritariamente pelo MPLA, anunciou a iminente destituição de Costa Júnior. Este movimento, iniciado por antigos militantes da UNITA, que agora apoiam o MPLA, levantou questões sobre interferência política e prazos legais. Vale ressaltar aqui que estes mesmo militantes que deram entrada ao pedido de destituição de Adalberto Costa Júnior eram liderados por Catiungo e foram expulsos da UNITA por estarem a criar mal-estar. Sim, na altura, lá nos comecinhos de 2022, o Conselho Nacional de Jerusalém do Partido UNITA suspendeu três dos seus dirigentes, entre eles o antigo presidente da bancada parlamentar e candidato vencido no 13º Congresso anulado. Na altura, Estevam José Pedro Catiungo, deputado e ex-secretário provincial de Luanda, José Eduardo e Altino Jambacapango, por dois anos, conforme consta no documento, datado aos 1 de dezembro de 2021, tornado público na terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. De acordo com o documento, o que o Correio da Quiana teve acesso, foram expulsos das fileiras do Galo Negro, também antigos dirigentes e membros da direção do partido fundado por Jonas Savin, por se opor às decisões da atual direção liderada por Adalberto Costa Júnior. Por sinal, subscritores de uma carta que se encontra no Tribunal Constitucional, que visa impugnar a reunião que deu a convocação do Congresso que reelegeu Adalberto Costa Júnior à presidência da UNITA. Segundo o documento que temos vindo a citar, foram expulsos da UNITA, nomeadamente Elidio Chissanga Eurico, Amaro Sebastião Caimama, Sócrates Cabela, Elisbei Bamba, ou Bemba Satap, Manuel dos Prazeres de Casoto, Ana Flomena da Cruz Domingos e Felipe Mendonça, todos membros do Conselho Político da UNITA. Entretanto, o correio da Quiana contactou os visados naquela altura para confirmar a veracidade dos factos. Por sinal, confirmaram, mas minimizaram tal decisão, dizendo que não resultará em nada, dizendo que enquanto decorria o processo no Tribunal Constitucional, a decisão dos membros do Conselho Nacional de Justiça não tem respaldo legal. A reação? Não se fizeram esperar. Várias figuras da UNITA naquela altura reagiram negativamente à decisão da expulsão e suspensão dos seus companheiros. O responsável para os assuntos eleitorais do braço juvenil da UNITA, Jura, Roberto Gamba, naquela altura, criticou a decisão, dizendo que não foi estratégico, né? Gamba, que hoje também não faz mais parte da UNITA. Não foi estratégico a expulsão de quadros em plena fase eleitoral. E quem assim procedeu fez ataque à própria UNITA, né? Disse Gamba, sim. Assim como o ex-dirigente da Jura, são vários outros membros militantes da UNITA que mostraram-se contrário à decisão de suspensão de José Pedro Catiunga, alegando que a decisão visa somente impedi-lo a concorrer às presidenciais do Galo Negro nos próximos tempos. Outro elemento que chamou a atenção no documento vazado do galinheiro é a expulsão da antiga candidata à presidência do braço feminino da UNITA, a Lima, Manuela dos Prazeres dos Casotos, né? E a sua mandatária da campanha, Ana Flamena dos Domingos. Esta última, em conversa, concorreu da que anda afirmou que a decisão não resultará em nada. Caçoma, não tem. Não te preocupes com isso. Isso não vai ajudar em nada. Disse, né, família? Fonte, como é que fala? Correio da que anda, né? Naquela altura. Isso em 2022, propriamente lá no comecinho de janeiro. Jota privada, o que é que tens a dizer? Tudo que tem princípio tem fim, mano. Ah, mas vão vir de novo. Sim, eu sei que eles vão vir. Não vai parar. É a mesma coisa, tipo, aqueles militantes que abandonam a UNITA. Desde 75 que eles estão abandonando a UNITA. Até hoje a UNITA não acaba. Já era pra ter acabado, mas não acaba, tá entendendo? É basicamente isso. Tudo que você faz aqui na Terra, tá entendendo? Será pago aqui na Terra. O que eu irei lembrar desse cidadão, Celestino Paulo Benguela, é de que ele destituiu, atropelando a Constituição, destituiu a Adalberto Costa Júnior da presença da UNITA. Mas não deu em nada, tá entendendo? Provavelmente deve ter recebido uma micha aí, provavelmente. E hoje tá aí. É vergonhoso. Eu fico me perguntando, esses filhos desses senhores, assim, como é que olham pros pais dele? Mas infelizmente é isso. Tamo junto, Jô tá provando na casa, One Love, né? Basicamente isso. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música